Música 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 Ele fez a ultrapassagem, moto para o moto, chegou junto da curva Vamos ver se segura, poderia sair na frente Não, 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 velho sai da frente Velho sai da frente, não tem a fim Grande de pirouco, o dedo da raiva, o dedo da partida do outro O motorista, o motorista, o motorista, o motorista, o motorista O motorista, o motorista, o motorista Na volta anterior, o motorista O motorista, o motorista, o motorista, o motorista O motorista, o motorista, o motorista, o motorista, o motorista, o motorista Ele está com montagem grande, e está tranquilo na prova Continua a pressão do terceiro, para cima do segundo, colocado Jovem do Relato, Magick, lá do Reverbão Olha lá, fez o sinal, abriu os olhos Abriu os cotovelo Vem pra cima, acelerando É visível, é visível, é visível Olha mais aí Ficaré pela disciplina aqui agora Ai, porém Estou neve na curva, foi mais Estou neve na curva Estou neve na curva, porém É o segundoítulo de um lugar agora Pra chegar O 3-3 vai tempo pra chegar 5-3 chegou no 4-4-4 Está na conta, tranquilo, sossegado. O Mano termina a prova, ele fez a conta. Ele me deu o patrocínio da... Olha só, o tempo é que ele tem as posições agora. Olha só, o tempo é que ele tem as posições agora. Olha só, o tempo é que ele tem as posições agora. A primeira linha fez. Vamos ver se passa, para o seu tranquilo. O governo vai passar ali, vai ser a placa de uma. Lá vai o Mano. Curva para a esquerda para ele, placa de uma volta. Na próxima é a manterada. Vamos ver como é que está de espuma do terceiro e quarto colocado. Tem piloto do 7. Não perdeu a posição do 7. O piloto tranquilo. É a disputa perfeita, tranquilo. Marcos Vinícius, número 11. O Mano, multi, multi campeão. São Mato Grosense. Lá vai o 7. Então é o 7. É o número 7. É o Leandro Freitas. Quem sabe ele aperta na última e usa o carrinho. Quem sabe? Quinto. Bandeira para o 33. Marcos Vinícius. 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 Tchau, tchau.